E o professor de Relações Internacionais e Política Interna da UERJ, Paulo Velasco, já está com a gente, já está na ponta da linha, traz as informações agora para a gente, nos ajuda a entender um pouco mais esse discurso. Professor, muito obrigada pela gentileza de nos atender, seja bem-vindo. Olá, Gabriela, é um prazer conversar com vocês, com os ouvintes da rádio. Professor, começo perguntando justamente esse ponto que o Sandro trouxe, sobre esse ponto que o Sandro trouxe, de o Brasil não se referir diretamente à Rússia, mas falar, várias vezes o representante do Brasil falou em todas as partes, pedimos a todas as partes, que todas as partes isso, todas as partes aquilo. Esse é o tom de neutralidade a que o governo brasileiro vem se referindo? Exatamente, o Brasil evita um posicionamento mais contundente em favor de qualquer um dos lados. É tradição diplomática brasileira, Gabriela, justamente não assumir uma posição mais direta, nem não tomar partido, quando de algum conflito entre partes com quem o Brasil dialoga e com quem o Brasil mantém relações. É a mesma lógica também, igualmente uma tradição diplomática do país, de não se envolver em conflitos internos de outros estados. Então, isso não foge muito ao que o Brasil faz ao longo de décadas, de uma diplomacia que é bastante respeitada na cena internacional. É fato, contudo, que o Brasil aproveitou também para instar as partes para chegarem ao entendimento. Vale lembrar que o artigo 4º da Constituição Federal Brasileira impõe justamente o compromisso com a solução pacífica de controvérsias. Então, estamos seguindo um preceito constitucional e invocando, inclusive, a ONU, nas palavras do embaixador, a agir coletivamente antes que seja tarde demais. Quer dizer, é um compromisso, digamos assim, do nosso embaixador com aquilo que o Brasil costuma fazer ao longo da sua história diplomática. Professor, como o senhor disse, é uma tradição do Brasil. Nesse momento, a gente tem, até aqui na Assembleia Geral, falas de inúmeras nações, com exceção da Rússia, como eu falava há pouco, condenando a Rússia. As sanções são contra a Rússia, a gente tem uma mobilização do Ocidente para auxiliar a Ucrânia. O fato do Brasil se posicionar de forma, entre aspas, neutra, seguir a tradição brasileira, como isso pode ser visto pelo Ocidente, pelos aliados do Brasil e também por Rússia e Ucrânia? Hoje, a embaixadora da Ucrânia falou que, nesse momento, não há espaço para neutralidade. perguntada justamente sobre a fala de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Na Comunidade das Nações, Sandro, o background histórico e político, ele conta muito. Os estados dentro da ONU sabem como o Brasil vota tradicionalmente, sabem como o Brasil se posiciona tradicionalmente. Foi importante, inclusive, a gente reconhecer que houve uma correção de rumos nos últimos dias em relação àquela viagem do Bolsonaro em que ele disse estar solidário na Rússia. No Conselho de Segurança, não hoje na Assembleia Geral, mas no Conselho, o mesmo embaixador brasileiro votou a favor de uma resolução que entendia o ato russo como uma agressão. Isso está registrado como uma postura do Brasil. A gente tem que olhar um pouco o conjunto da obra. O Brasil votou na sexta-feira, portanto, em favor de uma resolução que entende o ato russo como uma agressão. E hoje, seguindo os preceitos e tradições diplomáticas mais consolidados, defende justamente a busca por uma solução negociada, que as duas partes tentem chegar a um acordo. E temos que lembrar que justamente elas estão reunidas ali na Bielorrússia para tentar chegar a um ponto de equilíbrio. Então, eu acho que não causa, de alguma maneira, muita surpresa naquilo que a comunidade internacional esperava do posicionamento brasileiro. A defesa da paz, a defesa de uma solução negociada, mas isso sem invalidar o que já votamos no próprio Conselho de Simogias, que foi justamente o entendimento, por meio de uma resolução do Conselho, de que o ato russo constitui uma agressão. O que não há da parte do Brasil é uma disposição de criar alguma celeuma maior na relação com Moscou. É uma parceria estratégica que vem da época do governo Fernando Henrique. Acho que o Brasil não se dispõe a assumir um tom talvez um pouco mais contundente. E é isso, possivelmente, que causa alguma frustração por parte do governo ucraniano ou da representante ucraniano. Professor, só uma última pergunta. Aí, fugindo um pouco dessa fala do representante do embaixador brasileiro na ONU, a gente teve também hoje um outro evento importante, que foi uma reunião entre as partes, Ucrânia e Rússia, para tentar chegar a um cessar-fogo ou, enfim, qualquer outra decisão. Nenhum acordo anunciado até aqui, uma promessa de uma nova reunião. dentro de um cenário como esse, a gente já teve, claro, outras guerras. É comum acontecer dessa forma? As negociações costumam demorar mesmo? E a gente tem, por exemplo, relatos há pouco de bombardeio russo em meio a essas tratativas. Bombardeio russo na capital... Ou logo após, né? É, logo após, né? Em meio à tratativa. Para tentar um cessar-fogo, bombardeio na capital Kiev. É comum isso acontecer? Então, em qualquer conflito armado, né, existe sempre um espaço para se buscar algum tipo de entendimento, né? Então, janelas de oportunidade, elas são comumente estabelecidas, são criadas para ver a hipótese de as duas partes conseguirem chegar a um ponto de equilíbrio, que muitas vezes é um ponto frágil, né? Um ponto bastante superficial, né? Mas não parece ainda o momento para que Kiev e Moscou consigam esse tipo de entendimento, certamente porque nenhuma das duas partes ainda está muito disposta a atender as concessões que são demandadas, digamos assim, né? Em qualquer busca de solução negociada, há concessões de ambos os lados e tenta chegar a um ponto comum, né? Me parece ainda um pouco cedo, né? Eu sou um pouco cético com relação a essas conversas na Bielorússia. Eu não vejo, de fato, a Ucrânia disposta a ceder naquilo que o Putin vai impor. Ninguém sabe exatamente o que é, mas pode passar, por exemplo, pela própria renúncia dos elenhos, pela renúncia de qualquer objetivo de integrar a OTAN, ou quem sabe até mesmo pelo reconhecimento da independência das repúblicas separatistas no leixo do país, né? É impensável a Ucrânia atender a qualquer uma dessas demandas. Mas é interessante que tenha se aberto esse canal de comunicação, né? Porque indica que nenhuma das duas partes está muito disposta a prolongar por um longo tempo do conflito. E a manutenção dos bombardeios durante as conversas é normal, né? Enquanto não há um acordo formal de cessar fogo, ou pelo menos de suspensão de hostilidades, a tendência é que a conflagração e os bombardeios continuem. Professor Paulo Velasco, de Relações Internacionais, da UERJ. Professor, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Um prazer, Gabriela. Sandro, bom trabalho para vocês. Obrigada, professor, também. Obrigada, gente.